Olá meus amigos, um grande abraço, ó, o pedido do nosso amigo Criatório Top Neto, olha a pergunta dele ele queria a dica de como se diferenciar, ou como ter uma boa concorrência aí com o ovo de granja ele que vende ovo caipira, beleza? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, ó Sandro Ribeiro falando, se você tá no perfil do Instagram, vai ali no perfil, segue o perfil não deixa de fazer isso, se você tá no YouTube, vai aqui embaixo, ó, se inscreve no canal curte o vídeo, compartilha nas duas opções, compartilhar é bom pra caramba coloca no grupo do Telegram, coloca nos grupos do WhatsApp que você participa que ajuda a gente, vem mais gente, mais gente entende sobre isso, beleza? Respondendo a pergunta do nosso amigo, eu vou mostrando aqui algumas coisinhas assim, primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que ovo de granja é um produto ovo caipira é outro produto, apesar de ser ovo, são dois produtos diferentes ele já por si já é um produto diferenciado então assim, se você faz uma pesquisa de mercado legal e identifica que na sua região as pessoas têm interesse pelo ovo caipira você já tá num caminho na frente pra descobrir qual setor, qual região, qual tipo de mercado mercado que eu digo mercantinho, mercadinho, né? que vai comprar o seu produto se você entra no mercado querendo disputar espaço com ovo de granja você tá errado porque são dois produtos diferentes quem compra ovo, por exemplo, pra fazer bolo uma loja de fazer bolo né? que é um grande consumidor de ovos aí então se tem uma loja aí na sua cidade que faz bolo uma lanchonete que faz muito bolo uma pessoa que faz bolo pra aniversário ela é um grande cliente de ovo aí você tem que entender se ela vai usar muitas cartelas de ovos ela vai procurar um ovo mais barato ou um ovo mais caro? normalmente ela vai procurar um ovo mais barato pra reduzir os custos dela pra ela poder cobrar um preço legal pro produto dela caso ela tenha, por exemplo, um propósito voltado a algo mais natural ela passa isso pro cliente dela que os bolos dela são feitos com ovo caipira aí sim ela seria um cliente seu mas via de regra não via de regra ela é uma cliente de quem tem ovo de granja então é isso que quem é produtor precisa entender o seu produto não é pra todo mundo o seu produto já é um produto diferenciado o que você precisa identificar na sua região é a pessoa que gosta desse produto diferenciado é essa pessoa que vai pagar um pouco mais caro pelos produtos é essa pessoa que vai lhe procurar quando já comprou a primeira vez e viu que realmente é bom que depois você vai ter aí um cliente fiel é aquela questão de comunidade que eu falo lá no ebook de Sítio Sustentável lá no canal do Sítio Sustentável então a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o seu público e não fazer que o público queira trocar aquele consumo dele pro consumo seu só porque você tá dizendo que é natural ou isso e aquilo ninguém tem obrigação de gostar da gente e deixa eu dar um recado pra você que tá muito provavelmente começando a empreender agora ninguém tá nem aí pra você ninguém tá nem aí pra você o pessoal quer resolver o problema dele e é essa a sua função descobrir quem tem o problema de ah, eu gosto é de ovo caipira ah, eu quero é um ovo que não tenha nenhum tipo de antibiótico eu quero uma criação que consumir produtos de uma criação que seja de animais livres é a sua obrigação achar essas pessoas aí sim você tá procurando no público certo você não vai ganhar de maneira nenhuma apenas com preço apenas com garganta do ovo de granja porque o ovo de granja existe não vai deixar de existir e o mercado dele é fixo e ótimo, graças a Deus que existe um mercado fixo porque aí você vai procurar na sua região as pessoas certas que vão consumir seus ovos e aí sim agora vamos pra parte de marketing as pessoas que não lhe conhecem ou as pessoas que você não conseguiu achar no seu na sua pesquisa de mercado e as pessoas que você quer conquistar aí você vai ter que usar de marketing vai usar suas redes sociais vai usar o seu PAP o porta a porta que você vai usar pra vender você vai formar comunidades formar grupos você vai fazer que as pessoas vão lá na sua rede social no Instagram aqui né vão na sua rede social no Facebook qual você se adapta melhor né fazer grupos aí de clientes ou grupo ou uma lista de clientes no WhatsApp ou no Telegram seja lá onde for pra que você periodicamente diariamente venha mostrando a sua criação pras pessoas certo pra que você venha assim por exemplo esse vídeo aqui eu tô lhe dando aqui informações sobre criação de galinha tem cliente meu daqui da minha cidade que tá assistindo esse vídeo então esse cliente daqui da minha cidade que tá assistindo esse vídeo ele tá vendo aqui as galinhas sendo criadas soltas ó tá vendo ele tá vendo um galo de capoeira ele ou você né venha comprar com a gente tá vendo galos de capoeira tá vendo galos mais gordinho tá vendo animal mais magrinho mais gordinho mais magrinho tá vendo galinha tá vendo macho tá vendo fêmea tá vendo tudo então ele já tá olhando aqui a explicação que eu tô dando e tá vendo não ó pô lá o sando ó vou comprar lá com ele ok então isso também faz parte de todo o marketing então você precisa tá fazendo isso mostrando sua criação dizendo qual é a alimentação mostrando as galinhas saudáveis mostrando a galinha se alimentando mostrando a colheita dos ovos fazendo um ovo em casa mostrando como é dando receita e assim você vai a partir do momento aí começando a atrair as pessoas que você não conseguiu atingir na pesquisa de mercado e aquelas pessoas que já compram de você tem uma certeza maior do que você tá fazendo beleza um grande abraço até a próxima tchau não deixa de seguir o perfil aí gostou da resposta bota aí que gostei um grande abraço até a próxima tchau tchau